Bom pessoal, falando aqui diretamente da Caminito, é um bom turista de Buenos Aires, eu vou trazer para vocês um blog mostrando tudo que de bom, e eu espero que vocês gostem do vídeo e acompanhem com a gente. Paramos para almoçar e encontramos esse restaurante incrível enquanto passeávamos pelo local, e decidimos comer um choripan, que é o som destino mais famoso da Argentina. O restaurante tem diversos locais para sentar e almoçar, e também contém um terraço incrível com vista para a rua. O restaurante é bem concorrido, então chegue bem cedinho e garante o seu lugar. E após esse almoço maravilhoso, nós vamos diretamente para o estado de Boca Juniors, e de lá eu mostro tudinho. Chegamos no estádio, e o trajeto de lá para cá é de uns 5 minutinhos a pé. O estádio contém um museu incrível que a gente vai visitar. A gente também viu que no estádio ele tem outros dois passeios, que é do museu mais o estádio, e do museu mais o estádio na grama. Então você tem a opção de entrar no estádio, só entrar, e você tem a opção de entrar no gramado. Quando a gente foi não estava disponível essas duas opções, então caso você queira muito, muito, é bom consultar antes para ver se está disponível. Depois da visita incrível à tarde, descansamos um pouco, estamos indo diretamente para o tango, e lá eu mostro só um pouquinho para eu deixar com vocês com vontade. A gente vai ver se está indo atrás, e aí vai ver se está indo para o dano, e aí vai ver se está indo para o dano. E aqui tem toda uma parte de discos, a parte de baixo dele sem discos, tem 5K7 E isso é muito incrível, então eu tô mostrando o vídeo pra vocês Depois de uma hora de fila, a gente conseguiu entrar no Jardim Japonês E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é aqui É bem bonito, mas é muito cheio A gente com uma hora na fila e é um lugar que tem que pagar pra entrar Então é um atrativo pago Mas é isso, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Então é um atrativo pago Então é um atrativo pago Só pra finalizar nossa estadia aqui na Argentina A gente resolveu vir no Dom Julio, que é o restaurante deleito, o melhor da América Latina Ele é especializado em parrídia, que são cortes de carne A gente chegou, a gente não fez reserva, porque a reserva tinha só pra setembro Então não tinha como fazer reserva, mas a gente chegou e colocou o nosso nome na fila A moça falou que seria duas horas, mas demorou muito pouco, nem meia hora A gente já sentou, acho que a gente deu sorte que muita gente levantou Mas a gente já tá tentada e eu vou pôr um atrativo pra vocês das carnes e tudo mais Espero que vocês tenham gostado Eu vou pôr um atrativo pra vocês Obrigado.